Fala velho, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar três raspagens do Jiu-Jitsu e Timone Você escolheu a quem vai ajudar, ó Você quer ir no Instagram? Deixa eu ir no Instagram da gente Aí, ó Para não ter a pegada para a Timone É fazer o que? Você vai ficar É seguindo aqui, ó Seguindo aqui no braço dele É trafar E suspender aqui no braço dele Suspender não É juntar o braço dele junto com você Não tem como apagar lá Porque ele vai raspando para esse lado Sempre é uma noção da raspagem Você sempre vai raspar o braço Mas você vai travar Se eu traver esse braço Eu tenho que raspar isso para cá Porque ele não tem o apoio para o braço Entendeu? Travei aqui Ó Você aqui na nuca Travei aqui no bíceps Vou fazer o que? Botei a guarda Botei a guarda Veio que Eu deixei essa mão trava para a linha A mão na nuca E essa é a outra mão Estou vendo? Trava aqui no baixo Na perna dele Olha Aqui ó Entendeu? Então aqui Botei a mão dele Da Na perna dele A idade não é que Deixa esse braço Travado Sempre travado Essa perna Eu fiz aqui no jão E a outra chute batendo E joga E a camada E a camada Estou montada Uma vez Puxa de baixo Um E a camada Bozinho na nuca Pra ver aqui Pra ver aqui Pra ver aqui Me enfie Ó A gente entra um aqui embaixo da coxa dele, transvestindo embaixo da coxa dele. Aqui ó, aí daqui vai ter ele travado. A gente vai fazer aqui, a guarda do braço pisando aí, pegou essa peça até ele. E esse aqui é o lado da caixinha dele. E já, puxa de baixo, e olha lá, aí tá com o padrinho. E aqui eu já, ela não dada com o braço, não dada com o braço. Olha só, a segunda, duas vezes eu quero botar aqui ó, ele tá aqui no tanto cara. Aí ele leva, olha, fica em pé ó. Aqui, muitas vezes você vai cansar, e isso você vai ceder. Mas é isso que eu quero, quando você tá com a mão aqui ó, travada. Quando você, ele suspendeu aqui, a gente suspendeu a sua roupa travada com ele. E aqui eu falo aqui ó. O que eu abri, já fico bem do lado. O outro peste do quadrinho, empurro ele. O outro peste, olha, bota aqui na frente dele. E assuma, ó. Certo? Você assina lá no pai, eu não afastei o pé. Porque o garoto tá aqui ó. Então as vezes eu abri, tá aqui na porta aberta. Porque o cara fala ó, pega o quadrinho. Bate aqui no campanhado, já vem aqui ó. Ó, já. Caraca. Caraca por cima. Beleza? Lembrando. Aqui que eu tô fazendo me levantar, vai ter que ser um movimento. E você sentir um cara que importa quando bateu. E se você esperar qualquer segundo, o cara pode se ligar e interferir. É da guarda, fica daquele quadro. Então eu tô aqui na minha guarda. Até o adentro, ó. Eu tô fazendo a minha guarda, mas só aqui no chão. Então o cara tá preso. Mas depois você sair. Sempre. Fica aqui de lado. Fica aqui de lado. Fica aqui de lado, por favor. Ó. Sempre fica aqui de lado. Beleza? Porque. Ou seja, ó. Fica aqui ó. Vou botar para trás de oito aqui para fazer o escudo. Vai se proteger. Fica de lado. Fica com o pescoço do peito. Porque aqui ó. Faz o que? Porque jogando o peço, ó. Eu vou ganhar esgrima. Se eu ganhar esgrima, eu vou, nesse momento, abraçar a perna da camineta. Quando eu abraçar aqui, eu vou sentar. Zerando, zerando aqui no chão. Faz tipo um oito aqui ó. Para trás, ó. Vou suspender aqui ó. Vou suspender. Quando essa merda travada, só um GP e raspa. Certo? Com a presa. Só para o lado. Desceram detalhes da perna. Ficou aqui no escudo. Para ganhar esgrima. Passei. Com o chão. E. Aqui você coloca no joelho. E. Você tem que botar no espalho. Essa é a terceira. Ó pessoal. Vou fazer um bônus. É da minha parte também ó. Vai passar aqui ó. Ó. Já está aqui. Muitas vezes. Lembra que eu só vou levantar o joelho. E. Ganhar esgrima aqui ó. Certo? Outra vez que o cara está aqui. Deixa o braço passando aqui. Você consegue ganhar esgrima aqui ó. Você consegue ganhar esgrima. Para que se você precisar entrar. Ó. Quer dizer que eu vou aqui. Então você pode jogar do outro lado aqui. E arraspa o cara. Aqui você cai na meia. Dá para o peso para não. Você vai tomar. Você vai pegar as fases. Tá bom. Tá bom. Pode aqui ó. Vai para, vai para. Ó. Já tá aqui ó. Você conseguiu? Olha que a galera. A nossa mão aqui. Vai pegar alguma coisa. Para o pescoço. Aí não dá a mão. Certo mais cima. Ó. Só ta aí. Deixa bem aqui. e ganha as quais já está tudo isso aqui na minha guarda valeu